O princípio do princípio O princípio ele era o verbo E o verbo estava com Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Todas as coisas do mundo Foram feitas por ele pelo nosso Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o Senhor dos exércitos Será exaltado O Senhor dos exércitos Será exaltado Será exaltado Mas o verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos sua glória Como a glória do um ingênito Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos sua glória Como a glória do um ingênito Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Todas as coisas do mundo Foram feitas por ele pelo nosso Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o Senhor dos exércitos Será exaltado O Senhor dos exércitos Será exaltado Será exaltado Como a glória do um ingênito Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos sua glória Como a glória do um ingênito Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus O verbo era o próprio Deus